E aí pessoal beleza Fábio Chess de volta depois de dois meses eu acho que tem postar nada no canal dois meses se eu não me engano a Machinima vai me expulsar desse jeito você já não me expulsou né até agora não me falaram nada mas beleza vamos lá é então tava fora trabalhando pra caramba cara tô com alguns projetos aí em andamento que estão tomando bastante meu tempo eu não consegui jogar eu parei até um pouco de jogar Dark Souls joguei um pouco a primeira DLC mas nem cheguei a terminar ainda né porque eu não tive tempo nem peguei a segunda DLC ainda mas pretendo jogá-las e gravar mais pra frente apesar de estar bastante atrasado mas o jogo que eu vou jogar hoje aqui é o jogo que tá tomando meu tempo nos últimos nas últimas semanas né na última semana pra falar a verdade que faz uma semana que eu comprei mais ou menos que é o Destiny do PS4 tô jogando com os amigos aqui a gente tem um clã de umas 10 pessoas então a gente tá desbravando aqui o mundo de Destiny juntos todo mundo tá subindo o pano dos levels juntos e o jogo tá bem divertido tá roubando a alma aqui todo mundo tem que arrumar desculpa para as mulheres para para ter mais tempo a jogar videogame mas beleza e o objetivo desse vídeo aqui o primeiro vídeo de Destiny é um tutorialzinho de como farmar itens né é esse tutorialzinho vai te ajudar a farmar itens vai te ajudar a itens lendários os itens especiais enfim e vai te ajudar a upar também de level né então deixa eu chegar aqui ó se você não conhece o jogo não vou explicar é muito profundamente nada aqui vou só mostrar mesmo como é que faz para farmar então você tem missões aqui nos planetas né então tem Vênus, Lua, Terra, Mars, tem uma Recife aqui tem o Crisol que é o PVP e tudo mais e o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é a parada de farmar item que é aqui no patrulho cosmódromo da Terra tá então vamos para lá vou mostrar para vocês rapidinho como é que faz qual o caminho para chegar no local e como você faz para farmar é bem tranquilinho é dá para pegar bastante item raro lá e dá para upar também um pouco conforme você vai matando os bichos você vai pegando aprimorando seus equipamentos e vai subindo o level né na prática vai subindo o level então vamos lá aqui nosso loading falsificado né fala que não tem loading no PS4 a gente coloca uma navinha aí e fala que não tem ó só para enganar se você não conhece esse jogo o Destiny é um FPS é um FPS com elementos de RPG ele é bem legal bem legal não bem legal gráfico é bem bonito ó estamos aqui na terra na antiga Rússia deixa eu pegar minha motoca aqui e o caminho é o seguinte você vem aqui ó chegando na lua você vem para a direita toda a vida eu não vou nem me esquentar com os inimigos aqui ó vou subir direto a navinha voa mas não consegue passar uma grade vou de motinho mesmo para ir mais rápido então você entra ali na esquerda do a direita do mapa sobe a escadinha e vai seguindo aqui por dentro desse prédio abandonado certo fácil vou descer aqui porque vai ter uns inimigos para eu matar aqui os inimigos são todos level 1 porque é o primeiro lugar que você vem no jogo aqui então é tudo level 1 aqui só ali mais para frente você vai encontrar uns levels mais altos mas aqui dentro não já dropou um item raro ali ó tá vendo? verdinho que dropou ali mas não é aqui que a gente vai não deixa eu pegar ele aqui olha lá um capacete deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho então aqui ó capacete eu peguei um capacete verde capacete verde é incomum categoria incomum então tem o verde que é incomum o azul que depois dele que é raro depois tem o roxo e vai seguindo as cores tá? a gente vai informar aqui então pode vir qualquer coisa então chegando aqui nessa sala onde mata os inimigos você pega a direita a porta de baixo não a porta de cima vira aqui segue o caminho tranquilo não tem aqui entrou aqui não tem onde se perder mais é só seguir reto você vai chegar lá no destino seguir reto o que eu digo é seguir o que o jogo te propõe né te indica aqui também vai ter uns inimigos para matar tem uns que são chatos ficam lá em cima com tipo sniper então é bom matar eles primeiro vou ser matos de baixo aqui sem problemas aqui eles já são level um pouquinho mais alto tá vendo? são level 4 diferente dos caras lá que a gente matou que eram level 1 tô matando aqui tranquilo sem muita dor de cabeça só headshot tem mais uns ali ó correu correu mas aqui não vou nem gastar bala o amarelinho vale mas chega um cara aqui já vai matar todo mundo também o Destiny também tem uma outra característica que as pessoas, outros jogadores podem entrar passar por você aqui no jogo e acaba te ajudando mas não tem interferência real no seu jogo entendeu? ele não vai atrapalhar você ele passa até te ajuda não afeta a sua missão o máximo que ele pode fazer é te ajudar a passar de alguma parte aqui que nem esse cara que veio aqui matou uns inimigos pra mim tem uma granadinha lá em cima tá esse aqui já tá chegando lá no nosso destino beleza como eu já vim aqui eu tô no modo patrulha tem essas luzes verdes que tão brilhando ali que são mini missões pra... mini missõezinhas aqui pra subir de level na vanguarda que é a parada que... que predomina aqui nesse mapa então vamos seguir aqui pra direita tô fazendo o caminho inteiro pra ficar mais fácil de encontrar tem alguns vídeos na internet falando como é que... mostrando como é que... farm esses itens aqui mas não mostra o caminho então como é meio complicadinho eu achei melhor fazer o vídeo completo então aqui matar esses inimigos aqui pra ficar mais tranquilo ó, dropou mais um item ali verdinho o item verdinho é incomum apesar que ele dropa verdinho assim mas pode ser azul também que já aconteceu comigo agora a pouco que... eu pôo um verdinho quando eu peguei ele... e deveria pra descriptografar descriptografar lá com carinha na torre e ele era um item azul e aí eu vou matar esses aqui tá acabando entendeu? seguir aqui aqui na frente estamos chegando matar esses inimigos aqui matar esses inimigos daqui também ainda é meio cego né? ó... a gente vai farmar aqui nessa caverna aqui ó... nessa caverna mas se eu ficar aqui não sai inimigo lá de dentro então tem um esqueminha que você precisa fazer então vamos descer pra cá vamos matar esses inimigos que estão aqui ó... enchendo o saco falta mais aquele ali tem mais um lá em cima ó... morreu matar os aqui de cima também sai chatão aí beleza matei o esquema agora já saiu gente de lá é ficar aqui nessa beirinha aqui certo? estando aqui nessa beirinha vai começar a sair inimigo lá daquela caverna que eu mostrei olha lá, olha aquele buraco e aí fica aqui matando, matando, matando inimigos até dropar os itens certo? vou esperar um pouquinho aqui já começa a aparecer as vezes pode acontecer de não aparecer porque tem algum inimigo algum player ali perto então eu já aprimorei aqui a minha a minha sniper quando tem algum personagem ali algum jogador algum player ali perto não sai inimigo lá de dentro também tem que dar um tempinho esperar esse cara passar e sair daí sai aqui da área que aí começa a sair inimigo aqui vou passar o vídeo aqui pra frente e até começar a sair e vou matando pra vocês verem os itens que dropou beleza? lá, começaram a sair os inimigos vou continuar passando pra frente aqui pra ir matando vocês viram que chegou mais um camarada aqui? o cara tá me ajudando aqui embaixo e aí fica mais fácil que ele já mata mais rápido, né? você viu que tem um item raro ali que dropou incomum, né? a gente tá aqui matando já vai acabar minhas balas e eu vou lá ver o saldo desse farm aqui vamos ver vou terminar aqui falta só mais mais duas ondas ali e já acaba as minhas balas falta só mais essa aqui vamo lá gente parece aí mais uma galera olha lá, acabou agora eu vou até lá ver o saldo do meu farm olha lá dropou um item só nesse tempinho que eu fiquei aqui olha lá um colete e aqui dentro tem um baú pra pegar uns uns itens aqui beleza? bom se quiser farmar aqui o local mais indicado né? pra farmar sozinho você pode farmar em dupla também que eu tava farmando com meu camarada ali certo? então beleza pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que ajude aí alguém ajude quem tá começando o jogo quem tá começando aqui no Destiny e é isso aí vou trazer mais vídeo pra vocês aí das missões mais complexas né? tô subindo de level pra gente fazer aqui as quests com meus camarada aqui fazer as quests mais complexas vou trazer o vídeo aí pra vocês dessas quests que são bem frenéticas aqui no Destiny espero que vocês gostem um abraço até a próxima e fui! Música 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 Música